Estamos aqui no município de Pocinhos, com o vereador eleito, Robson Francisco Soares, mais conhecido, chamado cariosamente por Robson. Robson foi eleito pelo PSB. Robson, você vai auxiliar o prefeito na condição de fiscal também, né? Vai fiscalizar as ações dele futuramente a partir do dia 1º de janeiro. Qual o programa de trabalho que você já elaborou para executar esse trabalho em defesa do povo? Temos que trabalhar muito, que é para ajudar a população careta do Pocinhos, né? Porque precisa mais ainda de mais algumas coisas. E como o prefeito atual que ganhou falou em fazer muito, então nós vamos fiscalizar, vamos cobrar e exigir bastante também para que a população de Pocinhos seja bem atendida pelo nosso partido, que foi o PSB que eu fui eleito, né? Então nós temos que cobrar. E por falar em cobrança, Robson, você foi eleito pelo PSB, que também é partido do governador Ricardo Coutinho. Que pedido você faz a ele agora, aproveitando aqui a imprensa presente? Pedir a ele que é o seguinte, trabalhar mais para dar mais desenvolvimento para essa círita que está grande, faltando muitas águas aqui para a população, como o Pocinho está muito carente, está precisando, que a água está chegando mais ou menos em quase 30 em 30 dias para a população, então é isso que eu peço a ele, que é para agir o mais rápido possível e o que puder, essa é a solução dessa água de Pocinhos, né? Robson, aproveitando a imprensa aqui presente, qual o seu agradecimento, sua mensagem de agradecimento pela confiança recebida que foi conduzida ao cargo de vereador e também uma mensagem de final de ano, uma mensagem de Natal? Agradecendo ao povo de Pocinhos, que me deram essa oportunidade, sepimento por humildade, por trabalhar muito por cada um desses humildes dos sítios, das zonas rurais, entendeu? Pelas também as zonas urbanas mais carentes, então é isso que eu quero continuar com o meu trabalho, fazer melhor que eu fiz um trabalho muito bem, sem ter nenhum salário mínimo, então eu acho que com esse salário mínimo dá para eu ampliar o meu trabalho para a população de Pocinhos e também agradecendo a todos os meus eleitores, 470 votos que eu tive nessa região e agradecendo também um feliz Natal e um próximo ano novo para todos os pocienses, desejando um ano que venha bem feliz, com muita sorte, melhorando a comunidade da gente para que nós siga melhor e em frente, para seguir para lutar mais ainda para a população de Pocinhos. Obrigado.